Eu sou o Sandalias Galera do céu Galera do céu Meu pai do céu Não, não sei nem o que falar pra vocês Eu vi o filme do Mortal Kombat Esse novo, né, 2021 Não sei como é que vai chamar, né 2021 E que filme Como eu falei Eles apelaram tanto pra violência Esquecer totalmente do roteiro Olha, eles tinham tanta coisa Pra seguir os jogos do Mortal Kombat Tanta coisa, tanta coisa Eles podiam seguir só o último Não precisava nem seguir os outros Podia seguir só o último Não precisava seguir nenhum dos outros do Mortal Kombat Mas não Eles socaram os personagens meio aleatório E fizeram uma coisa Muito nada a ver Não tem nada a ver com o jogo O jogo é um torneio de Mortal Kombat Ganhando os 10 torneios Né A Terra perderia os domínios Pra Pra Nether Netherrealm 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 Se não me engano Agora me fugiu o nome Não me interessa o nome Fiquei até perdido Beleza, né Eles tão lá Né O Raiden começa a falar E o Raiden nesse filme Ele é o maior pau no cu É o Raiden pau no cu Chama Tipo ele passa pelos mortais Você é um bosta Você é um pau no cu Só fica mamando a rola do Liu Kang O resto é tudo Você é um bosta Você é fraco Você é mulher Você não tem nada Ele fica tipo falando as coisas assim Nada a ver Tipo o Raiden não ensina nada Não ajuda em nada Ele fica só Ele chega pro Koli Wang lá E fala assim Ó você é fraco Como assim você é fraco Que ajuda é essa Nossa Que Assim tu vai ajudar Eles a ganhar o torneio Mesmo né Tá Beleza Daí que tudo começa Né Mostrando o Scorpion Lá No caso ainda Era o Hans Hasashi Que boinha lá Tranquilão 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 Na casinha dele Lá no meio do Nath Ele meio que se isolado do clã Ou morava lá Não sei Não deu muita explicação Ai Cocei no ouvido Peraí Daí tá Beleza Ele tá lá Morando lá Tranquilão Uma boa Ai Cocei no ouvido Tá lá Nossa Tranquilão Uma boa Lá Relaxadão Daí Daí Me sai Um Birran Seria o Sub Zero Né Tudo sem máscara Sem nada Sem máscara Sem caracterização nenhuma Só ele O Scorpion Meio que com uns pedaços Meio amarelo O Birran Com uns negócios Meio azul Então me caracterizando Ele é o Sub Zero E o Scorpion O Link Kuei E o E o O Sherryu Beleza Daí vão lá Daí Flai Matam a família Do Scorpion Ele ouve Daí sai correndo lá Daí ele mata Os comparsas Do Do Sub Zero Daí vai lutar Com o Sub Zero Sub Zero Pá Bata ele Beleza Ele mata Só que Antes De morrer A mãe Ou a mulher Do Scorpion Do Hans Bota um bebê Dentro De uma De um buraco Ali na casa E este bebê Né Fica lá vivo Porque o Sub Zero Vai matar todo mundo Menos esse bebê Daí o Ray Aparece lá E fala assim Puta fodeu Vou pegar essa criança Foi lá Pegou a criança E vai embora E este bebê Adivinha Quem que é Quem que é Quem que é Cole o Ang 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 Cole o Ang Ele é o filho Do Hans Hatsashi Parente dele Né Então Nossa Show de bola Show De Bola Nossa Parente Pra incluir o Tem 280 Personagem Pra incluir um personagem Inclui de forma Merdamente Magistral Posso dizer assim Incluiu Um parente Do Scorpion Pra ser O grande Herói Sendo que O Scorpion Ele tá sempre Ele ajuda No último Ele ajuda A terra Mas Só que ele não tá morto Nesse último Então No último Mortal Kombat Ele podia tá morto Ele podia ser vilão Um Sub Zero Na verdade Que estaria morto Vira um Noob Cyber Que daí O Sub Zero Normal É bom Mais ou menos É meio enrolado Essa história Mas tipo Eles protegem Os clãs dele O Scorpion Ele foi enganado Pelo Quan Chi Então Nada a ver Isso aí Entendeu Tipo Vai lá O Sub Zero Vai matar todo mundo E Tá Beleza Dei Sobra e cresce O Kaulyuang Não sabe quem que é Não sabe quem que é Vai Tá vivendo normalmente Tem lá a família dele Ele é um lutador Né Que é pago pra apanhar Ele apanha dos caras E tal Ele tá lá Vai indo Vai indo Vai indo E o cara Chega pra ele E fala o seguinte É Você pode Tá melhor Daí o Raiden Daí o Scorpion O Scorpion O Sub Zero Começa a perseguir ele A família dele também Né Daí aparece o Jax Né E fala assim Ó Você Pega o carro Vai embora E vai embora Que eu vou dar conta Desse cara agora Não sei o que Daí o Jax Vai lá Luta lá E pum Pé dos braços Né Resatado também Levado lá Pra um lugar E eles citam outros personagens Tipo Eles citam o Nightwolf Né Cita os outros personagens Do jogo também Que Ai Já lutaram também Não sei o que Babassos Ancestral Né Beleza Daí tá Uuuu Uuuu Isso é tão ruim Daí tá Beleza Né Daí eles tão indo embora Conseguem fugir Você é destinado Você foi marcado Você tem que lutar Pelo torneio Mas que torneio Né Não tem torneio nenhum Na verdade Eles ficam falando Torneio Mas o torneio Não acontece nenhum O que acontece É que são vilões Querendo matar Os heróis Da terra Tipo Eles ficam indo atrás O Sub-Zero fica O filme inteiro Rodando atrás Aí luta Com o Jax Luta com O Kung Lao Luta com o Liu Kang Tipo Várias lutinhas assim Que eles O pessoal da terra Só fica fugindo Fica fugindo Fica fugindo E o Sub-Zero Só quer matar eles Tipo Eles ficam Só fugindo E o Sub-Zero Atrás dele Querendo matar Querendo matar Tipo Vou matar Vou matar Vou matar Sub-Zero Vou matar 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 O tempo inteiro Sub-Zero Tipo Não tem torneio Cadê o torneio Do Mortal Kombat Aquele filme Do Mortal Kombat Dos primeiros Que saiu Era ruim Mas pelo menos Se o torneio Que era o pano de fundo Que é o jogo Realmente é um torneio Que define alguma coisa Tem as As embranjões As embranjões por trás Aquela traição Um pega aqui Rouba ali Mata lá por trás Tem tudo aquilo ali Mas tem o torneio Aqui não Aqui é o vilão Indo atrás dos bolzinhos Tentando matar eles Acabar com eles Pra não Pra eles tipo Ganhar Não tem ninguém Pra lutar no torneio Mas cadê o torneio Não teve torneio nenhum No filme inteiro E o Cole Young Vira o fodão E eles tem que Meio que se descobrir O poder deles Tipo Num período de ira Né Uma Uma superação Aquela tipo A jornada de herói O cara apanha apanha Até que ele Vira o fodão Né Então tipo Na hora que ele Que ele Tipo Ah não Agora chega Pá Daí ele descobre o poder Né A Sony começa a soltar As magias Aquela Na mão Né O Jax O braço dele Se ajeita O Liu Kang Já tem o poder de fogo Lá que ele domina Dos monges e tal O Kung Lao Com o chapéu Né E o Shang Tsung Tem a Nitara Né Que nos últimos Otáculos Ela só foi citada Nem apareceu Nem em cena Em nada Né Tem a Milena O Kano Fica a maior parte do tempo Do lado dos bons síndios Ajudando eles Depois ele simplesmente Se vira e morre Né Ele se vira contra E vai atrader Daí Tipo o filme Ele passa Se arrastando Uma hora Acho que ele tem mais Quarenta O filme Ele passa uma hora E quinze Uma hora e vinte Só se arrastando Se arrastando E se arrastando Com essa historinha Nos últimos vinte Quinze minutos finais Agora nós temos Que resolver Raided Agora Daí o Kauri Rung Ele descobre o poder dele Ele tem um poder O Rasashi Que cria umas laminas Na mão Que ele segura E tem um tipo Uns cor Uma armadura De metal nele Daí ele ganha Uns poderes de armadura De metal Agora ele é o Homem de ferro Daí beleza Daí ele vai lá Diz Ah você deve Separar eles Para nós Lutarmos com eles Mas cadê o torneio Que torneio é esse Que não existe Eles estão lutando Entre si O cara tá aparecendo Daí você vem Lutar comigo Matar e deu Acabou Daí beleza Daí vai lá Daí separa todo mundo Começa a matar Daí a Sonya mata o Keino Que é o tradicional Né A O Liu Kang Mata o Cabal Com o dragão de fogo É que os trailers Já contaram Praticamente o filme inteiro Só não dava pra ver Quem que tava morrendo Mas já contaram Praticamente o filme inteiro Né O Kung Lao É absorvido Pelo Shang Tsung Ele rouba a alma dele Né E a Milena O O Ko Liang mata O Goro O Ko Liang também mata Né Ele descobre o poder dele Na hora que o Goro Ia matar a família dele Ele descobre o poder dele Começa a lutar com o Goro E mata o Goro Né E Depois vem a luta final Contra o Sub-Zero Que é o fodão O Sub-Zero É o sub-chefe Ou Ali nesse filme Seria o vilão final Né Porque não tem um outro vilão Depois Daí tá Beleza Ele começa a luta lá O Ko Liang ia tomando Um sarrafo Ele sequestrou A família dele Congelou Engraçado que ela não morreu Elas ficaram congeladas Mas não morreram Daí tá No No começo do filme Ela congelou A família do Scorpio E eles morreram Mas o Ko Liang Só congelou Mas eles não morreram E beleza Eles começam a lutar E pai Lutando aqui Daqui a pouco Ele pega Ele pega Ele tinha ganhado Uma A ponta da flecha Do Scorpio Lá do Hans E ela começa a pegar fogo E ele liberta o espírito Do Hans Que volta Como espectro Pra lutar contra o Scorpio E se vingar Pelo que ele fez Daí eles começam a lutar Os dois Contra o Sub-Zero E pá Consegue matar E o Scorpio Faz o maior Fan service Do mundo Que é daquele fatale Que ele tira a boca Tira a máscara E faz Aquele bafo de fogo E o cara queima Ele faz isso No Sub-Zero E daí Tudo acaba bem Tipo Não tem torneio nenhum Não teve campeonato nenhum Eles viram se juntar Sei lá Como é o jogo Que é a história do jogo Eles vão pra sair E ele E começa a lutar Lá entre si É um combate mortal Até a morte mesmo Você pode matar as pessoas Ué, poderia ser assim Poderia ser assim Não tem necessidade De ser um filme de ação Com um vilão Vindo atrás dos mocinhos Vilão Vindo atrás dos mocinhos Toda hora Não tem necessidade Eu acho muito fora Muito sem noção Essa necessidade Que eles tiveram De colocar o vilão Vindo atrás dos mocinhos Toda hora E aí Tá Daí no final Acabando tudo bem Acabou tudo bem Agora nós podemos Seguir nessa vida Daí o Shang Tsung aparece Não, a morte Não é o fim Não sei o que E puxa as almas Do Do Sub-Zero Dos caras que estão mortos Tudo com ele Tipo Dizendo assim Que agora ele vai virar Vai virar o Noob Saibot O Mihan Que morreu Vindo o Noob Saibot Que é o irmão do Sub-Zero Provavelmente vai ter Um segundo filme Com o Sub-Zero mesmo Cortado Com o olho cortado Né Né E daí a luta Contra o Shang Tsung Talvez aí Tem um torneio Mortal Kombat Daí ele fala assim Ah Nós temos agora Que buscar Salvar os Marcados Como favoritos Tipo A pessoa não é Escolhida Pra jogar Pra lutar Ou vai lá Pra lutar Pelo Mortal Kombat Na Terra Pra se tentar salvar A Terra Ela é escolhida Por alguém Que ela recebe Uma tatuagem Com o símbolo Do Mortal Kombat No peito Que noção é essa Que coisa mais Sem noção Nada a ver Escolhida E lá É o Raider Que escolhe E o Raider Nesse filme É tipo É o pau no cu Ele entra e fala Ah E só vai andando E meio que ignora Tudo que tá acontecendo Caguei Caguei pra tudo Que tá acontecendo Não dá conselho Ele só fica Ah O Raider Mais Sei lá Que eu já vi Em todos os Mortal Kombat Que eu vi De filme O Raider Ele sempre tá conselho Ajuda Você tem que fazer isso Aquilo Tenta guiar Os lutadores Não Isso aí Ele desaparece Desaparece É meio mestre dos magos Ele fala alguma coisa Desaparece Fica todo mundo Inteirando bosta nenhuma Não ajuda em nada E fica isso Ele só fica teleportando Os outros De um lado pro outro Pra eles poderem lutar Daí aparece o Shinsuke Ele vai lá Teleporta o Shinsuke Pra ir embora Dizendo que agora Vai começar Uma verdadeira guerra Nós temos que preparar E salvar os escolhidos Do mundo Meu Deus Cagaram o filme Cagaram Não tem nada a ver Com Mortal Kombat Virou um filme De ação Com os personagens Do Mortal Kombat E a melhor cena É a cena De luta do Sub-Zero Com o Scorpion Que já tinha mostrado A cena inteira Nos trailers Só não tinha mostrado No final Que o Scorpion mata O Sub-Zero Com fogo Acho que não tinha nem mostrado Não tenho certeza Mas acho que não O filme É muito abaixo do esperado Eu tinha falado Já Eu falei no vídeo anterior Que esse filme Ia tentar apostar muito Na violência Ia esquecer totalmente Do roteiro Não falei? É realmente que aconteceu Pô, eles tinham tanta história Pra seguir Você podia pegar um personagem E seguir essa história Criaram o personagem do nada E agora no final do filme Ele revela que eles vão Atrás do Johnny Cage Pra quê? Né? Podia ter botado o Johnny Cage já Né? E da onde surgiu esse filho Do Scorpion? Da onde surgiu o filho do Hanzo? Não tinha filho do Hanzo Que luta Que se chama Collie Wang Young Eu pensei que ele ia virar o Johnny Cage Não, eles vão atrás do Johnny Cage Achado os favoritos Nossa Muito ruim esse filme Olha, esse filme É horrível Esse filme do Mortal Kombat Tá muito ruim Galera, eu recomendo Vocês nem verem Né? Passarem longe esse filme Muito do ruim Nossa, muita baixa esperada É aquele filmezinho Que você vê Nesse já passando Não é um filme Que te chamou atenção Não me prendeu atenção nenhuma É bem fraco Nossa, bem fraco Daria uma nota Se fosse 10 pra dar uma nota Se fosse um crítico Daria uma nota 4 de 10 3,5 de 10 Sei lá pra isso Tá muito, muito, muito abaixo Do que eu esperei Desse filme Então é isso aí Dê essa opinião Se você já viu o filme Que já saiu Algumas plataformas No exterior Se você já viu O filme Deixa o seu like Se inscreva E até mais Tchau